O Ministério da Saúde informou na quarta-feira que o Brasil está 74 semanas sem confirmar novos casos de sarampo, sendo a última ocorrência em junho de 2022 no Amapá. Com isso, o país obteve a elevação de status epidemiológico passando de país edêmico para país pendente de reverificação do sarampo. O Tribunal de Contas da União informou na quinta-feira que encontrou o valor de cerca de R$ 34 milhões em pagamentos irregulares referente ao programa Bolsa Família. Desse valor, R$ 14 milhões foram debitados de janeiro a maio deste ano, enquanto os depósitos entre junho e dezembro devem somar mais de R$ 19 milhões. A pasta deverá indicar as providências ou os controles que serão tomados. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena realizada na quinta-feira. O prêmio acumulou e chegou a R$ 26 milhões. O próximo sorteio ocorre no sábado. O próximo sorteio ocorre no sábado.